Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal e neste vídeo de FreeCAD nós vamos fazer aí o uso da bancada da parte design para desenhar um mancal. Então aqui está aberto um novo arquivo, um novo sketch, um plano xy vou pegar uma linha polilinha, então vou fixá-la aqui, fixá-la em todos os eixos observa que ele criou ali uma restrição, feito isso eu vou usar o que? Eu vou usar o Filet 2D, tá? Filet 2D, selecionei os dois elementos que estão aqui, selecionei os dois elementos daqui, os dois elementos daqui e finalizei com relação a isso. Vou aproveitar aqui para eu ver uma igualdade entre esses dois raios restrição de igualdade, uma igualdade entre esses dois raios observa que ainda isso aqui está solto, né? Então o que eu vou precisar fazer? Vou pegar este ponto em relação à origem vou colocar a distância de zero Mesma coisa aqui Este ponto em relação à origem uma distância vertical opa uma distância horizontal de zero Então prendi os dois elementos aí opa, tá louco é este ponto e este ponto horizontal 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 zero Então aqui nós já temos estes dois elementos sendo iguais estes dois elementos aqui sendo iguais então vamos definir estes raios aí este raio aqui vai colocar como sendo de vinte milímetros opa saiu fora do que? Estava imaginando este raio aqui ele vai ter dois milímetros está louco, vinte milímetros este raio aqui ele vai ter oito milímetros mesmo assim não está louco essa proposta não está legal este raio aqui também vamos fazer com dois milímetros tenho essa restrição ainda para poder localizar em relação a este ponto zero essa restrição localizar com relação a este ponto zero agora nós vamos colocar essa dimensão em relação a origem que vai ser de quarenta eu posso fazer com que este ponto aqui e este ponto aqui em relação a este eixo obedeça a uma simetria cliquei ali deletei então já ficou simétrico a mesma coisa eu vou fazer com relação a este ponto aqui esse ponto e este ponto em relação a este eixo também uma simetria cliquei aqui deletei então eu tenho simetria nesses elementos aí agora sim eu posso modificar esse esse raio então aqui eu vou colocar um raio maior um raio de dez que ele vai conseguir localizar exatamente como eu estava imaginando bom preciso ainda localizar este elemento aqui em relação ao sistema porque ainda tem um grau de liberdade observa que isto aqui está solto ainda né então eu preciso fazer uma limitação em relação a este cara aqui então eu vou colocar uma dimensão não pegou o que eu precisava vou pegar aqui o ponto e este ponto como sendo dez então ali ele já conseguiu fazer localização vou poder estrudar este elemento aqui com quinze aliás com doze milímetros seleciono a face mais um esquete vou fazer um furo este furo aqui ele vai ser de limitar aqui o diâmetro vou fazer um furo aqui de vinte milímetros vai ser passante então através de todos nós temos ali um furo passante novamente vamos selecionar esta face criar aí um novo esboço vou pegar aqui o comando de círculo e vou abrir em relação a este elemento aqui um novo comando de círculo em relação a este elemento aqui então este cara no diâmetro de vinte este cara tem um diâmetro de trinta já finalizou esta parte do esboço e aí nós vamos estrudar este elemento vamos fazer uma extrusão aqui de vinte e oito então ali nós temos a nossa extrusão montada seleciono novamente esta face fazer um novo sketch vou fazer um furo aqui lembrando que eu posso fazer aquela regra que eu expliquei para vocês com relação a simetria vou fazer o furo aqui vou pegar este elemento em relação a este elemento com este eixo vou criar uma simetria observa que ele tem este deslocamento vou pegar este diâmetro e este diâmetro vou falar que são iguais então ainda aqui eles já estão limitados aqui eu tenho a limitação com relação ao nosso posicionamento vou posicioná-los com uma dimensão aqui de trinta milímetros este furo ele vai ter oito milímetros então vou fechar aqui vou fazer um furo extrudado através de todos olhando aqui por cima agora nós podemos melhorar este raio aqui do primeiro esboço então aqui o que a gente pode fazer a gente pode renomear estes elementos por exemplo aqui vou dar um novo nome para ele então base e aqui você pode colocar o nome esboço da base aqui furo principal então furo principal porque aí você não vai se perder aqui esboço do furo principal pois aqui você pode colocar extrusão ou corpo extrudado corpo extrudado aqui o esboço do corpo extrudado aqui você pode dar o nome de furos de posicionamento furos de posicionamento esboço esboço dos furos esboço dos furos de posicionamento então fica mais fácil para você poder localizar quando você tiver que fazer alguma modificação no caso aqui eu quero mudar a base lembra que eu tinha feito aquele esse raio de dois eu vou aumentar esse raio aqui vou colocar como seis fechei aqui ele está localizando de uma forma diferente é o que eu posso fazer nesse furo de posicionamento eu posso vir aqui tirar essa dimensão de 30 aumentá-la por exemplo para 36 e aí eu vou ter uma ideia melhor do posicionamento desses furos então a vantagem de você trabalhar desta forma criando para cada um dos elementos criando o seu esboço relativo ao invés de querer fazer um modelo único é bem melhor porque pela árvore você vai saber exatamente o que você está fazendo então aí fica muito mais fácil para você poder trabalhar nessa condição ao invés de você querer fazer um esboço onde todos os elementos vão estar relacionados naquele esboço que aí vai gerar muita confusão espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí não esquece de fazer inscrição no canal se você não está inscrito no canal ativa as notificações para poder receber as informações com relação aos próximos vídeos nosso link do telegram tem seu link aí no canal na descrição do vídeo e até o próximo vídeo